Porque você está triste Andando sem direção Saibas que Deus te contempla Passo a passo, meu irmão Suas lágrimas foi colhidas Dentro de um outro estão Então por que murmurar Se Deus te estendeu as mãos Você é um vaso Cheio de tesouro Sua alma é preciosa Sua alma vale ouro Você é um vaso Cheio de tesouro Sua alma é preciosa Sua alma vale ouro Cada lágrimas caídas Nenhuma chegou ao chão Um a uma foi colhidas Cada gota transformadas Em vitórias, meu irmão Você é um vaso Cheio de tesouro Sua alma é preciosa Sua alma vale ouro Por que você está triste Andando sem direção Andando sem direção Dentro de um outro está Dentro de um outro estão Então por que murmurar Se Deus te estendeu as mãos Você é um vaso Sua alma é preciosa Sua alma vale ouro Cada lágrimas caídas Nenhuma chegou ao chão Um a uma foi colhidas Uma a uma foi colhidas Cada gota transformadas Em vitórias, meu irmão Você é um vaso Cheio de tesouro Sua alma é preciosa Sua alma vale ouro E como você é um vaso E como você está